Eu vou mostrar, então, revelar o que eu tô querendo revelar faz algum tempo já Que é o meu novo Lá vem 100% Shine Fala galera, canal 40 trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje, dia do jantar lendário, como toda quarta-feira, padrones das 18 às 19 Porém, contudo, entretanto, nós estamos em um momento diferenciado, né? Nós estamos no período em que tem três lendários ao mesmo tempo nas raids lendárias Isso começou dia 27 do 4 ontem Não sei quando você tá assistindo esse vídeo, mas eu que estou gravando hoje, dia 28 Começou ontem, às 10 da manhã, ou seja, dia 27 do 4 às 10 E vai até dia 4 do 5 às 10 da manhã Ou seja, esse vai ser o único jantar lendário envolvendo os três Porque dia 5 já começa o nosso queridíssimo Xernius aqui, ó Brabíssimo Tá vendo? Então por isso que eu tô fazendo esse jantar lendário aqui pra aproveitar Mas se você perder o jantar lendário, não fique nervoso Calma Você ainda pode fazer normalmente até o dia 4 do 5 Só não vai participar de um jantar lendário especificamente, beleza? Esse aqui eu não sei nem qual é que eu tô fazendo Aqui, cadê você? Opa, clicou errado Tô começando, tô começando aqui no YouTube 1911, o meu é 1888, então é horrível Já abri, né? Sem querer querendo Mas aqui 1849, nós estamos em busca do 1911 Então é horrível, vou pegar por causa do 12GG E eu abri sem querer querendo Porque o Lisão gancou aqui nós Ao vivo na live Que nós estamos também E aí o bagulho ficou louco, né? Fiquei todo tonto aqui O chat tá bombando aí E eu respondendo todo mundo, já cliquei E fala, não veio bom, é isso Do 12 e 50 Olha aí Lá é top Boa Tô batendo com qualquer coisa Felipe tem que chamar só 4P Que você e a Júlia vão chamar, certo? E VCS conta um passe remoto E na RAI só pode 10 passes remoto Se você chama 5 e a Júlia 5 já é 10 Mas você 2 é 12 Isso, dá pra chamar 4 de cada conta Moçadinha, nós estamos atrás aqui de 1, 1911 Quer valer? Fica vendo Vem comigo Vem comigo Eu tô usando o Tiranitar Que não é o melhor counter dele Mas aí eu tô tentando dar uma enganadinha Entendeu? A Nianti que olha assim Boa, ele não tem os melhores counters Aqui pro Tandros Então ele deve ser um jogador meio mediano Então vou bonificá-lo com 100% Vai que cola Fica vendo Ai, quase 1911 Galerinha do YouTube Pausa pra propagandinha rápida Aqui na live Sobre o PSZ3D Ele é como eu posso dizer O patrocinador oficial do canal 40 Acesse ao Insta dele PSZ3D E a artes dele Dá uma força pro garotinha Que se esforça fazendo as action figures O cara é brabo, confia Vai lá ajudar O cara é brabo, confia Vai lá ajudar Verdade Tá aqui embaixo Passando pra vocês seguirem ele Nós Nossa, vou até ter um fripar aqui Fica vendo 1911 É agora Eu já senti Quantas pessoas tem na sala? 11 Entendeu? Pegou? 19 11 Você acha que as coisas não fazem sentido, né? Então fica vendo Fica vendo Fica vendo o número descendo Prepara pra parar Vai devagar Devagar Quase Bora moçadinha Hoje foi meio fraco de raids Foi meio fraco Mas não tem problema Ninguém quer fazer, né? Todo mundo quer guardar os passos Pro cherns e etc Aquela coisa toda Então nós estamos aqui Eu tô fazendo agora Essa raidzinha supimpa Com o pessoal do chat aqui, né? Com o subs Então o pessoal que quis entrar Passou ali o código e tal E a gente Pimba na botequinha Estamos fazendo aqui Vamos ver se vai dar Algum tipo de sorte Porque Né? Né? Vai que a gente acha aqui, ó O que nós queremos? 20,50 Tá vendo ali? 3, 2, 1, voltamos Já tá decaindo Não vou nem olhar Meu amigo Tchau, Libra 100% 20,50 É só isso que eu quero É só isso Bom Opa 20,45 pro Joãozinho Aí, ó A galera falando no chat aí, ó Coisa braba 10, 10, 10 Aí, aí é terrível Bom Amor Eu ia deixar pro próximo vídeo Mas eu acho que eu vou fazer um esquema aqui Pra gente finalizar Fala Como não tem mais raid Ninguém quer fazer E tá meio, né? A pessoa tá meio assim A gente não tá conseguindo Muitas pessoas pra fazer mais Assim Aquele nível que a gente gosta 20, 30 raids Por Em duas, três horas Eu vou mostrar Então Revelar O que eu tô querendo revelar Faz algum tempo já Que é o meu novo Lá vem 100% Shine Tá brincando Você não sabe também, né? Não Ai, meu Deus Que delícia Que cheiro ali Você não me contou É segredinho Segredinho Como assim tu não me contou? Meu amigo Charlie Bronson Por que que você não fica Landro, seu horroroso Você é horrível Horrível Um CP horrível Fedorento Fica logo Fica logo pra eu mostrar Ai, Jesus Olha lá Amor Oi 100% Shine Luck Tá brincando Eu acho que é meu primeiro 100% Shine Luck Tá brincando Mostrar que eu já tenho outro 100% Shine Luck Eu só Que coisa linda Maravilhosa Quero ver Só E infartei Meu Deus Só Eu vou mostrar Eu vou mostrar Quero ver Do que eu vou mostrar Pelo amor de arceus Que duvido O que, guri? Eu vou mostrar agora Ótimo Meu amigo É sério Vocês Talvez vocês tenham noção Do quanto é difícil Conseguir um 100% Shine Pelo menos Pra mim É absurdamente raro Eu em 4 anos Tinha 4 4 anos de jogo Tinha 4 Aí deu uma aumentadinha Eu não sei se agora Eu tô com 6 Ou 7 Então Vou mostrar agora Na verdade Não vai ter como, né? Esse Esse camarada aqui Que eu não posso xingar ele Porque eu tô gravando Não quer ficar E eu também não acerto O excellent Aí a combinação perfeita Da derrota Ficou Ui Vamos lá Vamos lá, senhor Deixa eu mostrar O foco já não tá mais em você Entendeu? Não adianta você querer ser a estrela do baile Sendo que você já perdeu Seu charme Amor Joãozinho perdeu O dele fugir Meu Deus Por que que Era 98 Mas que velocidade é essa Que ele atacou? Pra que que não tem calma No coração? Ai meu Deus Eu também erro Tudo Ai Quase tudo excellent Acontece, mano Eu já perdi A título de curiosidade Cinco lendários 100% Ô meu Deus É o 100% invertido Alguém falou Coisa linda Meu amigo Você pode botar no título de clickbait Peguei o 100 Aí você põe numa letra muito minúscula assim Invertida Propaganda Brincadeira, não faz isso? Vocês estão preparados mesmo? Vou mostrar Vou mostrar Bom, se bem que eu não posso dar spoiler geral Então eu vou botar 4 asterisco E Não Calma aí Calma aí Eu não posso dar spoiler assim Calma Vocês estão muito ansiosos Pronto Eu tenho 7 Ai meu Deus Ai meu Deus Moza Ah, o que que houve? Qual que é amor? Você não me conta Vou mostrar agora Calma Mostra Pronto Não quero dar spoiler Calma Não é esse minha filha Não? Não, esse aqui eu já tenho Ah tá Ai Esse foi o meu primeiro Tá, ok Qual é o próximo? Dia 1 do 3 de 2018 Relaxou Relaxou Ansiosa ela? Tô, tô bem ansiosa Não me contou Não é nem cara que tu não me contou A doida Mas é que eu queria ver a tua reaction Aham Beleza? Esse foi o meu primeiro Eu já contei em vídeo Pra quem não lembra Level 35 Selvagem Lá no Rio de Janeiro Level 35 Eu fui atrás De uns 10 Erron 100% Lá no Rio de Janeiro Nessa época Um brilhou E eu Emocionei Emocionei 1 do 3 de 2018 Ok Padrones HiQuasa 100% Shine Aqui do canal Esse já é muito conhecido Ó 2018 2019 Ó Mais de um ano Porque aqui foi 3 de 2018 Seria 3 de 2019 Tá Um ano E 5 meses Pra pegar o próximo Pra você ver como é difícil 2019 Que houve Calma Você tá muito ansiosa 2019 2019 Esse aqui veio na sequência Incrível Lilica Tô quase pegando doce GG Suficiente Pra tá lá Pro 50 Eu vou tá lá todos Eu vou tá lá todos Pro 50 Só que não tem Não tem doce GG Que também ainda não tem E aqui tá quase Entendi 240 de Giratina Que tá quase também Daqui a pouco eu pego Esse aqui quem lembra Esse aqui eu fiz Eu peguei ele Sem saber A gente tava no carro Batendo recordes É De quem fazia mais Ride Em um único dia No Brasil A gente tinha Sapira Antigamente Então a gente queria Bater o recorde Nacional E a gente fez 80 e poucos 90 e poucas rides Em um único dia Desde as 5 e meia da manhã Até as 9 e meia da noite Uma loucura assim E aí eu peguei Era um atrás do outro Um atrás do outro Era ruchadão Eu dirigindo Então não podia ficar com o celular Então pegava Foi e vai Pegava foi e vai É Shine Fica de primeira Eu peguei Depois quando eu fui ver Meu amigo Charlie Brunson Né Todo sem Sem Shine Chegamos aqui Esse aqui 2020 Final Aqui de 2020 Esse aqui é recente Né galera Esse aqui vocês viram Esse foi o único 100% Que eu peguei Sem Saber Que era 82 raios lendares Boa Jefferson Cliquei Como se fosse Qualquer um Da rua Brilhou Eu falei show de bola Brilhou Fui avaliar 100% Esse aqui Ninguém Nos disse Disse que tinha 100% Ninguém gritou Num par Só peguei Tem vídeo também Essa daqui A gente foi atrás E brilhou Lembra? Lembro Isso aqui a gente sabia Fomos atrás Foi linda Nossa Foi emocionante Agora É agora É agora Meu Deus 1 2 3 4 5 6 Ai meu Deus É agora É a sétima Quer ver? Quero Tá ansiosa? Tô 2020 Ai meu Deus Ah já dá pra ver Pelos doces O que que é? Eu não sei É que eu não entendo Muito né Ai o gatinho Ai o gatinho Agora eu quero Um meal Um mealzinho Agora eu quero mostrar Vou evoluir Já Vou evoluir Já bravíssimo Já vou tá lá Ainda estamos agora Olha o Eduardo O Eduardo falou Falou uma coisa Certa amor Sou eu Tá desculpa Ó Olha Fica vendo Eu já sabia Para Como que você já sabia? Sem spoiler Ou se você quer Sem querer você mostrar Tá Vamos tá lá Vamos tá lá Eu bem louca Eu olho todos os stories E não percebi Vamos tá lá Beleza Talinho 1771 Depois a gente Depois a gente joga ele Por nível 50 né Agora olha isso aqui Eu botei socorro Porque eu quase Enfertei mesmo Tá Olha isso aqui Mais Persian Esse aqui 100% Shine Esqueci é normal Esqueci Esse aqui é da Índia Esse aqui eu guardei Olha Nova Delhi na Índia Eu colecionava Pokémon do mundo inteiro né Eu já viajei Para vários lugares Então eu tentei Deixar um de cada um Mas eu não consegui Porque acabava espaço Enfim Mas esse aqui Foi difícil demais de conseguir Eu queria um de lá E aí eu deixei esse aqui Da Índia Porque ele é Legacy Pelo menos era Agora Depois que mudou os Legacy Eu já não sei mais nada O que ficou O que não ficou Então tem muita coisa Na época era Olha isso aqui 100 Tal Cadê o outro 100 Cadê o outro Amado 100 Olha aqui Amor Olha isso aqui O que é? 98% Agora eu tenho 98% Do Miau 98% Shine Macho E um Persian Fêmea 100% Shine Um 100% Shine E um 98% Para fechar a família Um macho Uma fêmea Curuzes meu Ai Cara Eu fiquei muito feliz Sério mesmo galera Nossa Vai dar para fazer uma saideira Aqui Ai Jesus Eu quase infartei É muito brabo É muito brabo Meu amigo Só bora Para fechar Para fechar Para fechar 20 e 50 É o que nós buscamos E é o que vai vir Agora Para fechar o vídeo Já vai deixando esse like Já vai se inscrevendo no canal Já vai ativando o sininho da notificação Para não perder mais nenhum vídeo 2547 Hum Está bufado É 2563 47 para 63 47 47 63 É um horror Entendeu? É um horror Ele é aquele falso bom Sabe como? Então vou ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo Até aqui agora Até este momento Beleza? Já falei tudo Se inscreve Ativa Tá? Pá? Deixa nos comentários Esse é o mais importante Se vocês estão fazendo Algum desses três lendários E se vocês estão ansiosos Para a próxima semana Que vai entrar o Chernias E o outro que eu sempre esqueço o nome É nós garotinhos Tamo junto Pá! E o outro que eu sempre thanks E eu te amo Tchau E o outro que eu especialmente Tchau Legenda por Sônia Ruberti